Na hora da desmedida, o fazendeiro foi falando Cuidado com esse boi que nós vamos ter aliviado Esse boi é criminoso, já me tem que perguntar O que não tem lá, está dando aqui no centro de visão A cidade de Baveto, na hora que eu fui chegando A boi estourou, com a viagem te gritando Foi mesmo uma tirania na pretinha, o sol virou O comércio da cidade, as portas foram fechando na rua A cidade de Baveto, na hora que eu fui chegando O que não tem lá, está dando aqui no centro de visão A cidade de Baveto, na hora que eu fui chegando